Bom dia, estou aqui na Venezuela, aqui em Caracas, em Brasileiras Reis, e participamos de um evento, o principal é o terceiro evento, uma festa para o Brasil e uma festa também para a congratulação dessa relação do Brasil-Venezuela, que é importante, e para mim é sempre bom conhecer um lugar novo, pode ser um povo novo, então, para mim estou feliz de estar aqui participando. Eu quero que este vídeo perfeitamente. Têm alguma pergunta?